Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais um vídeo. E nesse vídeo aqui meninas, estarei compartilhando com vocês a minha pronta entrega que eu tenho aqui de tapetes de sala e trilho de mesa. Já adianto pra vocês que eu não tenho muita coisa dessas duas variações, mas como eu já mostrei todo o resto que eu tinha aqui, então pensei em não, vou mostrar também essa última produção que eu fiz aqui para repor o estoque, que eu não tinha praticamente nada, né? Então eu tinha na verdade de trilhos de mesa, eu tinha duas opções que saíam e eu repus novamente e tapetes de sala eu não tinha nenhum. Mas eu estarei compartilhando com vocês nesse vídeo o que eu tenho por aqui. Eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, que esteja me deu uma inspiração pra vocês, que esse vídeo seja um bate-papo, né? Que vocês vejam aí como que é por aqui, que eu vou compartilhar algumas dicas com vocês também. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Então meninas, vocês sabem que eu trabalho com encomenda e pronta entrega e eu já posso adiantar pra vocês que sim, no começo eu tinha muito medo de trabalhar com pronta entrega, eu já falei pra vocês sobre isso, já falei que eu tinha muito medo, então foi um desafio pra mim, tá? Trabalhando com pronta entrega e vendo o que realmente ia sair na pronta entrega. Porque, né, mesmo que eu sabia o que pediam aí da encomenda, eu não foquei nisso no começo. Eu fiz coisas novas que talvez poderia chamar a atenção, desde eu focar naquilo que estava dando certo, naquilo que as clientes estavam pedindo, né? Que estavam pedindo aí na encomenda. Eu poderia ter, desde o começo, visto isso, mas eu não tinha essa noção, né? Então, depois que eu fui observar, falei, nossa, não tá saindo minha pronta entrega, então o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer coisas diferentes pra terem resultados diferentes, porque como que tu vai ter um resultado diferente se você não faz nada diferente? Então, aí eu comecei a dar de brinde o que eu tinha e comecei a elaborar melhor as peças, ver o que realmente estava saindo, qual que era o pedido das minhas clientes. Então, por isso é muito essencial vocês estarem fazendo aquela pesquisa com o cliente de vocês, né? Na hora ali da conversa, vocês conversarem com a cliente para estar vendo o que ela vai falar que você está precisando, porque sim, os clientes, eles dão dicas, tá? Então, vocês têm que prestar atenção no que o cliente está falando, porque ele dá muita dica ali na hora da conversa, na hora que você finalizou aquela encomenda, entrou em contato com a cliente para falar que está pronto, a cliente vai ficar dando dicas do que ela precisa. Ah, eu quero, da próxima vez que eu comprar contigo, eu quero ver um jogo de banheiro. Então, tu tem que ter noção a que cor que ela comprou aquela vez ali contigo. Foi vermelho? Então, faça um jogo de banheiro vermelho lá para deixar na pronta entrega e dessa forma talvez ela vem e não vai gostar. Então, é muito importante a gente sim ter uma conexão ali com o cliente, conversar com ele para a gente saber qual que é a necessidade dele. E ele também vai estar falando ali, vai dar o feedback do seu trabalho, o que ele acha. Então, ele vai estar falando, ah, poderia ser um pouquinho maior, coisa assim. Às vezes, é uma coisa que você leva para o pessoal falar, ah, tu viu o cliente que reclamou, não sei o quê, mas tem que pensar também de outros olhos, né? Comigo nunca aconteceu da cliente chegar assim e falar coisas assim, mas eu notava que eu queria sempre melhorar. Então, a gente tem que sempre estar melhorando, né? Então, a pronta entrega, o bom é que a gente pode combinar cor diferente. Quanto mais estoque vocês têm na pronta entrega, mais fase de vender é, né? Eu vejo que tem artesãs que trabalham assim, produzem um mês inteiro pronta entrega e no começo do outro mês divulgam. Eu não, eu já vou fazendo e já vou divulgando. Porque daí assim a cliente, durante o mês, se ela ter dinheiro, ela vai ir comprando. Ainda mais eu que vendo só no valor à vista. Eu não parcelo as minhas peças, então, praticamente só o valor à vista, tá? Que eu passo aí para os meus clientes ou entrar em contato comigo 50% antes e 50% no restante, né? Na entrega. Então, tem trabalhos que quando a cliente entra em contato comigo, me encomenda, eu não peço 50% de entrada. Ai, Giz, mas por que você não pede? Porque eu sei que aquela cor, aquele modelo, se a cliente não ficar, eu vou vender fácil. Então, eu não peço ali o 50%. Mas agora, se é um modelo muito ruim de fazer, ou com uma combinação de cor que eu não tenho costume de trabalhar, eu peço 50% ali, para daí ter aquela segurança e essa cliente vai ficar com o produto. Nunca aconteceu também da cliente pagar 50% e não querer o produto. Nunca aconteceu comigo também, mas pode acontecer, né? Então, quando eu vejo que aquele trabalho, se aquela cliente não querer ficar com ele, eu tenho outro público, outro cliente que vai querer ficar, se eu vejo que os meus clientes gostam, que ele trabalhe, que é a combinação de cor, eu não peço 58%, tá? Ainda mais que eu estou trabalhando com pronta entrega e encomenda. Então, né? Para dar conta dos dois, a gente tem que se virar nos 30, né, meninas? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho de pronta entrega, de tapetes de sala e também aí de trilho de mesa. Eu tenho só um modelo cada, tá? Só um modelo cada, porque é uma área que agora eu voltei a trabalhar com ela, estava pecando ainda, eu quero também fazer alguns jogos de suplá, para deixar ali focado em presentear, porque o suplá ele é um pouquinho mais em conta, mas aqui na minha região eles não usam como suplá, eles utilizam como enfeite, para balcão, para rack, sabe? Eles colocam, então, como toalhinha, não como suplá. É bem rara a cliente que utiliza como suplá, mas eu quero ter umas opções aqui para passar para os meus clientes que é legal presentear. É uma peça que não é tão cara e dura muito tempo, né? Então, eu quero estar fazendo aí. Mas eu não tenho ainda nada na minha pronta entrega de suplá, eu quero estar fazendo o modelo colchas, né, que é uma coisa que eu vendo bastante aqui, e eu quero estar fazendo umas duas variações de cores. Então, aí é o que eu também pensei aqui nessas duas produções, que é de trilho de mesa e de tapete de sala, né, que esse tapete pode ser usado como tapete de sala, tapete de quarto, tanto infantil como pré-adolescente, para a gente também, né, então, dá para a variedade ali de idade, né, então, também dá de utilizar como uma toalha de mesa, então, dá de utilizar de várias formas. Então, o legal desse tapete é por conta disso, e, como eu falei, eu quis trazer um modelo de cada, mas ter variação de cor. Então, no momento, eu tenho um modelo de tapete de sala e um modelo de trilho de mesa, mas eu tenho duas variações de cor, que eu quero, sim, fazer mais umas duas, ter umas quatro, mais ou menos, variações de cor, para as minhas clientes poder ter a opção de escolher, sabe? Então, uma da variação de cor é essa daqui, que é esse modelo aqui, ó, que eu estou fazendo, que eu fiz, no caso, né, essas peças, como eu falei, estão na pronta entrega, então, se você tem interesse em estar adquirindo algum produto meu, pode entrar em contato comigo, o contato meu, né, do Instagram, aí está aqui embaixo, na descrição do vídeo, é crochê da Gizmi, chama por lá, que lá eu passo a cotação do freto para vocês, né, se não são daqui da Merijão, vocês conseguem estar adquirindo aí pelo, pelos coreios, né, o envio para vocês, e pelo aplicativo Superfretos, fica bem mais em conta do que pelo coreio em si, né, o valor. Então, ó, essa peça aqui, meninas, eu estou cobrando o valor dela de R$150,00, tá? A medida dela ficou 1,9m, se não me engano, 1,10m, tem esses motivos aqui, esses desenhos de coração, quando eu vi, e aqui no meio uma flor, ó, quando eu vi esse modelo, eu falei, é esse que eu quero fazer, ter variação de cor. Então, nesse modelo, o que que eu fiz? Fiz duas variações de cor até o momento, porque eu tô na produção de encomendas também, mas eu consigo fazer duas variações de cor, e já tô doida pra fazer mais uma vermelha, que eu acho que é uma opção legal, né, ter uma rosa, porque rosa eu vendo bastante, aqui as minhas clientes amam rosa, então, escolhi essa cor, né, para ter essa variação, mas eu tenho noção que essa peça, talvez não venda tão rápido assim, por quê? Porque o valor dela é maior, né, ela não é tão em conta, então, é um pouquinho maior o valor aí, mas tudo bem, porque a pronta entrega, né, como é um produto que não estraga fácil, né, só se você deixar pegar a umidade, pegar a mofo, assim, estraga, mas se nem eu tô no lugar, tenho muito uso, coloco as peças no ladrinho, tudo bem sequinha, né, não pega a umidade ali, então, eu sei que a validade dessa peça não tem fim, ainda mais, né, num lugar que ela não pega a umidade e nada, então, não tem problema se ficar comigo aqui um tempo, tá, essa peça aqui, mas eu tenho que ter variação aí para as minhas clientes para estar oferecendo para elas, então, como eu não tinha nenhuma peça de tapete de sala, eu optei por fazer esse modelo aqui, que é da Mari Souza, perfeito, fiz nessa cor, que nem eu falei, rosa médica, uma cor que aqui sai muito, e outra cor que sai muito aqui é tons terosos, né, isso mesmo, eu queria estar utilizando esse daqui, que é o caputino, tá, lembrando, os materiais que eu utilizo aqui são da fábrica crochética, então, se você gostaria de estar adquirindo seus materiais direto de fábrica, com um bom valor, entre em contato com eles, o contato está aqui embaixo na descrição do vídeo, podem estar também adquirindo a oferta do mês, que a oferta do mês, eu vou deixar o vídeo que eu falo todos os detalhes aqui embaixo, no primeiro comentário, tá, vai lá e assista o vídeo que eu falo das ofertas, né, tudo em primeira mão para vocês, então, vai lá e assista, tem todos os detalhes. Essa peça aqui, meninas, então, é 150 reais, né, tanto a rosa quanto essa, 150 reais, e eu quis fazer essa outra opção aqui, ó, então, nesse outro tom, a medida é praticamente a mesma, vai variar um pouco a medida, às vezes, por conta do barbante, mas, em si, a mesma quantidade de careiras, mesmo modelo, e eu já convido você a deixar aquele comentário para mim, se tu trabalha com o produto entrega ou não, só com encomenda, porque eu, vocês podem ver, que eu adoro trabalhar com o produto entrega, então, aqui, né, eu fiz mais essa variação de cor, que eu achei que ficou perfeita, essa daqui, né, quando vocês verem esse vídeo, vai ter saído, aí, né, a foto dele lá no Instagram também, que eu ainda não tirei foto dele, mas estarei tirando foto lá no Instagram, e eu achei que ficou bem legal, essas duas opções, porque são duas cores que eu vendo bastante, vermelho também é uma opção legal a gente ter, porque é uma ótima oportunidade, de a gente estar oferecendo para os nossos clientes, para estar presenteando outra pessoa, né, uma pessoa que você gosta bastante, que você sabe que gosta de crochê, ou agora vem o inverno, e, gente, o inverno é muito bom, a gente tem um tapete, né, no chão, tanto na pia, quanto sai, né, do sofá, no pé da cama, é muito bom, aqui em casa, eu não posso levantar, se não pisar no tapete, sabe, antes de pôr o chinelo, então, porque agora começa a esfriar, aqui na nossa região, vocês podem ver, né, eu já estou de casaco, porque aqui já está frio, então, uma ótima opção é a gente falar para os nossos clientes, as opções que elas têm, para cada trabalho, né, tanto para presentear, a gente está mostrando ali, quando sai pedido, o que é encomendo, o que é pedido, né, então, vocês estarem, sempre divulgando o trabalho de vocês, porque a pronta entrega, meninas, é divulgação, senão vocês não vão conseguir vender, então, aqui, tem os dois tapetões, que por enquanto, só fiz esse modelo, mas já salvei mais dois modelos, que eu também quero estar fazendo, mas primeiro, eu vou estar fazendo, mais um tapetão de sala, né, então, mais um tapetão de sala, acredito que no vermelho, para ter três opções de cor, eu acho que sim, no vermelho, até eu pensei em fazer em azul, sabe, mas eu não tenho muita saída do azul, em encomenda, né, é mais, se eu faço a pronta entrega, sai, mas, eu acho que vou estar pegando aí, o vermelho, para fazer mais uma opção, e ter três opções de tapete de sala, nesse modelo, aí, depois, que eu conseguir, né, manter os três, aí, eu vou fazer mais, com outro modelo, mais três opções, então, minha meta é essa, para os tapetes de sala, como o valor deles é maior, por exemplo, aqui, tem 300 reais, né, meninas, 150 a cada, 300 reais, nessa produção, e tapete redondo, vale, porque é muito cansativo, né, é uma cor única, é tapete, né, circular ali, cada carreira é uma hora, então, isso também, né, poucas artesãs que gostam de trabalhar com tapete redondo, porque é muito fácil embabadar, se o ponto não dá ali, como é o ponto da professora, é muito fácil de emborcar também, de ficar repuxado, então, é bem complicado, e a gente tem que ir adaptando, né, se não dá certo, e ir sempre colocando ali no chão, vendo se dá certo ou não, e em detrilhos e mesa, eu tinha feito dois, esse modelo, eu vendi os dois, na mesma semana, então, eu falei, isso significa, que está dando certo, esse modelo, então, eu fiz aqui mais duas opções, ó, que é esse modelo folha, meninas, vocês já viram aí no canal, né, esse modelo folhas, e ele está saindo a 70 reais, tá, cada um, então, com três motivos, então, do meio, não faço flor, faço rasteirinha assim, para pôr um vaso, né, e eu quero estar fazendo mais umas duas opções, nessa mesma medida mesmo, tá bom, então, nessa mesma medida aqui, deu 1,10m, se não me engano, então, nessa mesma medida, esse valor, 70 reais, e eu fiz esse daqui, que é outra opção, olha que lindo, então, eu quero fazer mais os dois, de outras cores, eu queria trabalhar com o azul, que eu acho que fica bonito, né, então, trabalhar com outras cores, um só com o tom peroso também, ou com azul, e outro com rosa, eu acho que fica muito lindo, então, vou estar vendo aí, para estar produzindo, né, outros trilhos de mesa, e eu vou estar compartilhando com vocês, e olhem só essa etiqueta, eu acho esse modelo perfeito aí, para estar colocando os trilhos de mesa, que é esse modelo borboleta, se você também gostaria de estar adquirindo sua etiqueta personalizada, podem ter contato com a Jai Etiquetas, o contato deles está aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o WhatsApp deles, Facebook e Instagram, entre em contato com eles, fala que viu aqui no meu canal, que estarão me ajudando, lembrando que eles têm cheirinho, fita personalizada, cartãozinho de agradecimento, etiqueta de variedades, né, de cores e modelos, para vocês estarem escolhendo, e se vocês não têm a logo, eles auxiliam também, tá, então, essa opção aqui que eu tenho, esse aqui também está saindo a 70, então, aqui do pronto entrega, que eu tenho de tapete de sala, e trilhos de mesa, o total, se não me engano, é de 440, né, então, esse valor, e sim, meninas, a gente tem que divulgar mesmo, que tem pouco, por exemplo, aqui eu tenho só esses dois filhos de mesa, mas eu não deixo de divulgar eles, né, então, todo dia, eu coloco propósitos, supomos, ah, hoje eu só vou divulgar jogos e banheiro de 3 peças, amanhã eu só vou divulgar jogos e banheiro de 2, depois, só jogos e cozinha, depois, só trilhos e mesa, e assim que vendeu, né, supomos, se eles aqui estavam lá na divulgação, vendeu, o cliente pagou, separou, tu vai lá, tira a foto que você postou nos status, né, que eu, é Facebook, WhatsApp, o lugar que eu mais vendo, tira dela a postagem, e, né, edita ela escrito vendido, né, e um certinho, ou vendido, aí, posta de volta no Instagram, no Instagram não, na rede que você divulgou, então, posta de volta nos seus status, que nem eu no WhatsApp, no Facebook, posta novamente, para dar aquele senso de urgência, se você não comprar, outra pessoa vai comprar, porque é real, é isso que acontece, se tu, ai, não, depois eu vou ver, agora eu não vou ver, mas eu gostei muito desse trabalho, aí outra pessoa vem e compra, assim, tu tem que divulgar, que está saindo as tuas peças, que, né, daquele senso de urgência, porque sim, meninas, é um trabalho manual, é ponto a ponto, então, vai tempo para a gente produzir, né, e assim, quando a gente fala para o cliente, ó, está acabando, está no fim, se você não comprar, outra vai comprar, então, assim, a gente dá aquele senso de urgência, e a cliente fala, não, vou comprar antes que acaba, então, a pronta entrega é isso, é divulgação, é vocês estarem aí, vendo as cores que mais saem, e trabalhando em cima delas, o legal da pronta entrega, é que a gente pode, né, trabalhar bem com as cores ali, trabalhar, né, trazer combinações novas também, para os nossos clientes, então, essa é minha pronta entrega aqui, de tapetes, eu até pensei, ai, nem vou levar para elas, esse vídeo, porque, é uma produção, né, de poucas peças, que eu não tenho muitas, mas é assim, então, não é sempre a gente vai ter muitas peças, mas, a gente tem que compartilhar aí, ideias, dicas, que a gente utiliza aqui, que dá certo, então, isso que eu vim aqui compartilhar com vocês, deixe aqui embaixo, um comentário, falando se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acharam aí, que foi legal, falem para mim aí, que eu vou amar saber, porque, que nem eu falei, eu já nem ia gravar para vocês, mas eu pensei, não, de alguma forma, talvez esse vídeo vai inspirar, essas outras artesãs, estarem aí, trabalhando com o pronto entrega, que é muito legal, sim, então, para mim, é, no momento, até, também, eu parei, pronto entrega, encomenda, em questão de vendas, então, para mim, está sendo maravilhoso, porque eu estou podendo, trabalhar com modelos novos, trabalhar com combinações de cores diferentes, e também, trazer aqui no canal para vocês, porque aqui, está vindo muita coisa diferente, porque eu estou trazendo coisa diferente, né, estou intercalando mais os trabalhos, porque eu consigo intercalar melhor, repor melhor a minha pronta entrega, então, lá no canal The Vlog, se você não me acompanha, está aqui embaixo o link, eu procuro as redes de vlogs, que vocês estarão me acompanhando, me achando, e daí lá, eu compartilho minha rotina, eu mostro para vocês, os bastidores real, do que acontece por aqui, eu espero que vocês também me acompanhem, por lá e gostem, tá, então meninas, eu espero vocês no próximo vídeo, então, vou deixar aqui no final do vídeo, as outras, os outros vídeos que eu fiz aí, de pronta entrega, para estar inspirando vocês, com as outras peças que eu tenho aqui, a pronta entrega, eu espero vocês no próximo vídeo, um grande beijo, e tchau! tchau!